Mais uma vez Me encontro amigo nesta caminhar que venha me ajudar Mais uma vez, meu Deus, estou aqui porque te adoro O teu amor envolveu meu coração trazendo paz Eu afirmo que sem você eu não vivo Pois minha vida só pertence a ti, Jesus Cristo Tu és meu Deus, tudo que eu mais quero em minha vida Meu amor me faz tão feliz Sem você os problemas meus não têm saída O desejo do meu coração é um dia apertar tua mão Viver contigo Mais uma vez, meu Deus, estou aqui porque te adoro O teu amor envolveu meu coração trazendo paz Eu afirmo que sem você eu não vivo Pois minha vida só pertence a ti, Jesus Cristo Tu és meu Deus, tudo que eu mais quero em minha vida O teu amor me faz tão feliz Sem você os problemas meus não têm saída O desejo do meu coração é um dia apertar tua mão Viver contigo Viver contigo Viver contigo Viver contigo